e o mercado de games ele tá inflacionado e você sabe quanto que custa um sega nômade o verdadeiro Mega Drive portátil você descobre agora no quadro no nosso vídeo especial de hoje eu preparei aqui para vocês todos os anúncios de sega nômades que eu achei na internet inclusive os seus acessórios então sem mais delongas a gente chega aqui ó no primeira luz que a gente encontra lá no Aliexpress né a gente tem até linha é tanto a de plástico uma de vidro que ela tá custando ali seus dois dólares não são os dois reais dois e pouquinho né mais vinte e poucos reais chover mais vinte reais de frete então ali é uma opção bacana para quem quer primeiro consertar né E aí é a gente passa ali para a caixa vazia do sega nômade é uma caixa réplica inclusive tem arquivos PDF na internet disponibilizando esse PDF e acho que é interessante se levar até numa gráfica que consiga trazer a mais alta qualidade de imagem pelo essa foto aqui eu não achei que tá muito próximo não tá diferente né E aí a gente chega aqui ó nos anúncios aí tá pai aqui aqui é pancada mas ó vamos para cá é uma das outras coisas que me intriga bastante é a galera que vende a fonte do sega nômade tá eu dei uma pesquisada em vários anúncios a gente encontra aí a 19 dólares é ali outro anúncio de 19 dólares 27 dólares 10 dólares então tá meio que oscilando 25 dólares então é um como eu posso dizer olha ó é 10 euros então tem um acabei fechando ali a aba ali ó confia né 10 euros né 19 20 dólares ali né então um sai em torno de uns 150 reais uma fonte lembrando que fonte de Mega Drive também funciona se eu não me engano é a do 32x e a do Mega 3 que funciona no nômade depois eu não consigo afirmar essa informação logo de cara né mas aí ó mais uma de 20 dólares e aí a gente chega no AliExpress que tem a telinha LCD tá essa telinha LCD é ela geralmente ela quebra tá ela abre ela cria uma bolha e aí ao longo do tempo você tem que trocar ela tá o meu cega nômade aconteceu isso e olha que eu sou bem conservador é eu não gosto de fazer modificações em videogames que eu tenho tá salvo se eu tiver dois né mas tipo meu cega nome de original e aí apareceu uma bolinha foi aumentando e eu tive que trocar a telinha LCD eu coloquei uma IPS tá uma qualidade muito boa inclusive eu recomendo a games care que tem o mais alto padrão de qualidade eles fazem manutenção em cega nômade e aí ó a gente volta para cá uma telinha para você trocar a telinha tá em torno de seus 422 reais né mais 16 do frete então já arredonda para 450 só uma telinha nova de de cega nômade né quem tem game gear também passa por esse mesmo problema eu achei aqui outro anúncio que eu queria mostrar para vocês tá em 422 ali o frete é grátis então tá nessa base de telinha nova de cega nômade 450 colecionador agora vamos falar sério vamos mostrar o cega nômade que a gente achou bom e aqui no e-bay tá o interessante aqui no e-bay a gente encontra aqui ó esse primeiro cega nômade né o cara colocou logo dum ali para mostrar tá custando 230 dólares a gente vem aqui ó o o cara abriu parece que ele foi mexido tá é lcd é cega nômade lcd d rv instale apenas em novos os capacitores e muito mais eu acho que esse aqui é para mexer em mano é que acho que o cara tá vendendo é peça não ficou muito claro o anúncio para nós não né mas vamos para o nosso próximo anúncio esse aqui ó é o cega nômade né o lote de cega nômade com seis botões fonte alimentação bateria no estado não testado perdão tá testado tá saindo ali ó 400 dólares tá em torno de dois mil reais esse aqui é o cega nômade mais barato é esse aqui é esse é o cega nômade mais barato 2 mil reais o frete não especifica tá é um observador nas últimas 24 horas ainda tem um borracha ali emocionado e agora nós tem mais seis anúncios é do cega nômade antes eu peço para você que é novo no canal se inscrever deixar seu like que mano tá insurreal esse novo esse mega drive portátil aqui ao longo do tempo ele valorizou e vai valorizar cada vez mais tá então a gente chega aqui ó nesse de 400 o próximo é de 499 dólares cerca de 2500 reais não especifica o frete tá é esse aqui ele tá com caixa tá ele tá com a parte de bateria ali para colocar o compartimento de pilha a tela toda arranhada né ainda tem esses detalhezinho aqui vem com a caixa de papelão boa nem a caixa tá até danificada também rasgada tem talvez tem mais foto é bom vem com manualzinho né vem aqui a parte ali ó também a caixa ela tá um pouquinho amassada tá com os desgastes de tempo da hora boa então esse aqui tá custando 2500 reais mais o frete que não foi especificado funcionando tudo certinho nosso próximo anúncio aqui ó só lembrando é o cega nômade custando 749 dólares cerca de três mil e oito três mil setecentos reais mais o frete porque o frete não foi especificado a gente vê aqui ó já baixar um pouquinho aqui para foto ficar mais alta aqui a gente pega aqui ó aqui ó vamos aqui dá uma olhada na caixa a caixa já tá em perfeito estado tá o cega nômade também tá é os manual tudo certinho o vendedor tirou até as fotos profissa né é para vender nesse preço tem que tirar as fotos de qualidade né e acompanha o que ó parte de compartimento de pilha tá se você deixar a pilha aí nesse compartimento rapaz vai dar ruim não deixa não que o rapaz tu vai com meu Deus do céu uma confia e uma Sonic 2 né da Genesis tal que Sonic 2 é mato né cartucho simples que todo mundo tem foi um dos cartuchos mais vendido a rodo inclusive tá cheio de foto desse cega nômade tá bonitão né e tá ele aí completinho tá nosso próximo anúncio custando 899 euros cerca de quatro mil oitocentos e 24 reais calma mas se a calma tá tá tudo bem tá tudo bem porque a gente vai mostrar os anúncios do Mercado Livre os anúncios do Mercado Livre é os melhores no e-bay aqui custando quase quatro mil e quatro mil oitocentos e vinte e quatro reais não informa o frete ele usa as fotos aqui é ele colocou o nome ali em cima não sei o que significa né mostrando os ângulos né das caixas tudo bonitinho né Olá tá vendo a mancha olha a mancha aqui ó ó essa mancha ou seja o cara tá pedindo aí quase cinco mil reais e ainda tem que trocar a tela mano não vai pai não vai então tipo aqui ó lá você liga a doença que tem na tela mano mano isso aqui é é o mal de todo game gear de todo 32x você quer comprar um cega nômade você tem que ter ciência que você tem que trocar a telinha dele tá e a games que eles fazem esse tipo de serviço então é ah que legal eu tenho isso aqui um cartucho de limpeza do Mega Drive e inclusive tinha tinha três refio aqui só que não tem mais os refio eu tenho o meu com os refio e o meu tá lacrado mano é caramba bom a gente pula para o anúncio do Mercado Livre olha que legal mano no Mercado Livre tá aqui o cega nômade a gente tem algumas fotinhas aqui né rodando Golden Axe o óleo né o cara colocou logo um adaptador de Master para rodar Master né eu acho que de fábrica não roda Master não hein tá errado sair mas enfim né tem alguns joguinhos eu não sei se os jogos vão incluso quanto precisar o valor dessa oportunidade apenas quatro mil reais um cega nômade aqui no Brasil em aqui no Brasil é quatro mil reais e não tem caixa não hein tá achando que tem caixa larga a mão de ser louco e agora eu vou mostrar para vocês o cega nômade mais caro do Mercado Livre tá ó o cega nômade galera vocês viu que tá aparecendo os cards clica no card para você assistir assim que acabar esse vídeo combinado então ó o cega nômade mais caro do Mercado Livre ele tá aqui ó tem um foto 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 Everdrive fonte pirata né mano só tem dois anúncios de cega nômade no Mercado Livre sabe quanto que o vendedor tá pedindo nessa oportunidade quatro mil e oitocentos reais é né pelo menos esse a tela tá funcionando e agora antes de eu deixar de eu mostrar para vocês o cega nômade mais caro que tá sendo vendido na internet mais uma vez né eu falo para você deixar seu like se inscrever porque isso ajuda demais né E se você é lojista né ou tem algum ou é vendedor tem algum produto bacana e quer anunciar aqui no canal do colecionador considere se tornar um parceiro aqui no canal meus endereços eletrônicos estão todos na descrição e agora sem mais delongas vamos para o cega nômade mais caro do Mercado Livre não do ebay mais caro do mundo né ali ó a custando apenas 1199 euros pai isso é equivalente a cinco mil oitocentos e noventa e o reais ainda tem o frete né o frete é foda né cadeira o frete meu Deus do céu aqui demais hein então a gente vai ver aqui ó vamos ver o estado para ele ser o mais caro do mundo bom tá ali funcionando né tá na caixinha vendedor não especificou muita especificou bastante coisa é esse aqui ele é o mais caro mais caro do mundo anunciado atualmente e é um também que tá aí mais tá em melhor estado de todos esse aqui é o mais zika né e é complicado porque o cega nômade ele deu uma hiper ultra mega valorizada se você acompanhou esse vídeo até o final digita a palavra cega nômade no comentário que eu vou deixar um like um coraçãozinho né não se esqueça de assistir os últimos vídeos do canal se você acha que esse vídeo valeu a pena considere se tornar um membro ou então ajude agora mesmo com o pix o colecionador nós vamos ficando por aqui um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo